Quatro dos onze ministros do Supremo Tribunal Federal decidiram não tirar folga durante o recesso de final de ano. Marco Aurélio Melo, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski e Alexandre de Moraes vão se juntar aos colegas plantonistas Luiz Fux, presidente da corte, e Rosa Weber, vice-presidente. Na prática, a decisão dos ministros acaba esvaziando os poderes de Fux e de Rosa Weber, que neste período analisariam sozinhos os processos. A atitude dos ministros foi elogiada pelo presidente da Câmara, que voltou a pedir que o Congresso também trabalhe em janeiro. Não me dá a impressão que o governo tem interesse de estimular o debate no Congresso de janeiro. Do meu ponto de vista vai ser um grande erro. O Supremo já tomou a decisão, parte do Supremo. Acho que a Câmara e o Senado deveriam. Nós vamos ter aí um mês de janeiro, do meu ponto de vista, muito difícil. Do ponto de vista social e econômico e também do ponto de vista da saúde. O vice-presidente Hamilton Mourão fez coro com o Maia. O que eu vejo, como não está o orçamento votado, seria importante que o Congresso suspendesse o recesso. Não só para votar o orçamento, mas eu acho importante que se votasse a PEC emergencial. Que vai permitir que a gente consiga passar o ano de 2021 sem maiores problemas. O ministro da Economia, que estava com férias planejadas para começarem hoje, também não deve sair. Depois do susto que Paulo Guedes tomou na sexta-feira, quando o presidente da Câmara ameaçou votar um 13º para quem recebe Bolsa Família, o ministro preferiu ficar em Brasília monitorando a situação política. Outro assunto que ainda não está definido na Câmara é quem será o candidato à presidência da Casa, apoiado por Rodrigo Maia. As negociações continuam em busca de um nome que agrade os 11 partidos que formam o bloco de oposição a Arthur Lira, que é candidato do presidente Jair Bolsonaro. Hoje, Rodrigo Maia disse que até quarta-feira esse nome será divulgado.